A Udacity é uma escola de tecnologia que tem como propósito formar profissionais para trabalhar com tecnologia de ponta do mercado de trabalho. A Udacity foi fundada em 2011 no Vale do Silício. A gente já é reconhecido por ser uma empresa inovadora que está realmente mudando a educação no mundo e nos Estados Unidos. Acho que como Udacity a gente tem um primeiro grande desafio que é ser reconhecido no Brasil como nós somos no Vale do Silício. E o segundo realmente é atrair o pessoal para que eles entendam o nosso modelo de negócio, o que a gente oferece, quais são os diferenciais. Então esse é um grande desafio para a gente, é fazer as pessoas entenderem que educação online tem tanta ou mais qualidade que uma educação tradicional presencial. O nosso principal valor aqui na Udacity é Students First. Tudo que a gente faz é pensando se isso é melhor para o nosso aluno. Nesse sentido, a área de atendimento ao estudante é uma área estratégica e fundamental aqui dentro da Udacity. A Zendesk para a gente é muito interessante porque ela pode trabalhar como se fosse um produto único. Então a gente consegue, num produto só, atingir várias maneiras de impactar esse aluno, esse interessado pelo curso. A gente encontra uma solução que ajudasse a gente a oferecer o melhor tipo de atendimento para o nosso aluno, principalmente pensando que a Zendesk também é uma empresa que vem do Vale do Silício, também tem o consumidor no centro da sua tomada de decisão e os produtos também são voltados para os consumidores. A gente iniciou no Brasil, a gente começou com o suporte, que era uma ferramenta que a gente já usava nos Estados Unidos e a gente trouxe para cá também pela facilidade e pela maneira que a gente já trabalhava. A gente também já usava a parte do guide, que é onde você tem a base de conhecimento. Durante a Black Friday a gente já tinha entendido que a gente precisava oferecer mais opções de atendimento para potenciais estudantes da Udacity. Para o Black Friday especificamente a gente implementou o chat, era uma maneira dos clientes entrarem em contato com a gente. E aí a gente também utilizou no Black Friday a solução voice, que é justamente a telefonia via VoIP de internet, que também facilitou bastante. A gente sempre encontrou na Zendesk muita agilidade, muita simplicidade para poder acompanhar nosso ritmo e deixar com que a gente pudesse usar a ferramenta para as diversas estratégias diferentes que a gente ia elaborando conforme o projeto foi se desenvolvendo. A gente tinha o objetivo de trazer mil novos alunos e conseguimos trazer dois mil alunos para a Udacity durante o período da Black Friday. Só posso falar coisas boas a respeito da ferramenta porque ela tem servido bastante para o nosso propósito e educação no Brasil. Em média no ano passado a gente cresceu 4% por semana e a gente pretende, obviamente, continuar sustentando esse crescimento. Nós temos a visão de ser a melhor plataforma de educação do mundo e eu acredito que com isso a gente vai se tornar logo logo uma empresa de educação mais valiosa do mundo.